O Petróleo de Belo Horizonte informa que 80 homens das equipes de manutenção e limpeza da Regional Venda Nova trabalham para poder arrumar tudo ali, aquela sujeirada que ficou, a manutenção das avenidas Vilarinho e também da Álvaro Camargos, que daqui a pouquinho nós vamos mostrar que teve inundação, teve resgate de gente. Moradores e comerciantes estão preocupados com os prejuízos e com a volta da chuva. Nós estivemos lá de novo nessa manhã. O batalhão de limpeza foi para as ruas logo cedo. O que a enxurrada sujou, a água do caminhão-pipa tentava limpar com jatos fortes. Mesmo assim, a lama deu muito trabalho aos garis. Muito barro, muito lixo, muito lixo mesmo. Eu estava dando essa enchente por causa de sujeira na rua. Ontem estava eu, o policial militar, tirando daquele bueira ali, pneu velho, cadeira velha, pedaço de madeira, de guarda-roupa. Aí o povo quer culpar só o governo, mas tem que fazer o seu papel também. O trabalho deixou o trânsito lento em alguns pontos da via. O serviço do metrô também teve que ser interrompido por alguns instantes. Máquinas foram usadas para remover a sujeira mais pesada. Este trator precisou empurrar uma base de concreto, que foi arrastada pela correnteza. Na avenida mais afetada pela enchente, carros ainda esperavam para serem removidos. Muita gente limpava as lojas para trabalhar, se lembrando da noite difícil e com medo da chuva voltar. E vem mais chuva, hein? Vem. Vem, vem muita. Eu vou preparar muito, muito. Está vendo que a luta que traz para a gente aqui é muito grande. O trabalho de preventivo está sendo feito e está sendo feito a contento. Limpezas periódicas das vias públicas, das bocas de lobo, dos córregos e também a manutenção da galeria. O que a gente acredita e tudo indica que foi realmente uma precipitação enorme de água. Um volume muito grande de água num baixo período de tempo. Acreditamos que foi isso que provocou essa tragédia toda aqui na região. Bom, agora...